Pedem-nos para construir um ângulo com uma amplitude de 10 graus. Dão-nos esta ferramenta, que podemos usar para construir ângulos, mexemos assim, e também nos dão um transferidor para podermos medir a amplitude do ângulo. Vamos a isso. Vamos colocar aqui o transferidor, vamos colocar o vértice do ângulo no centro do transferidor, ou melhor, vamos colocar o centro do transferidor no vértice do ângulo, porque, aparentemente, o transferidor é mais fácil de manusear. Vamos colocá-lo aqui. Agora, vamos colocar uma das semirretas, vamos colocar uma das semirretas aqui nos 0 graus, e agora vou colocar a outra semirreta nos 10 graus. Parece que já está. Já construí um ângulo com uma amplitude de 10 graus. É preciso ter cuidado quando se usa esta ferramenta, porque a amplitude do ângulo em causa, deixem-me mover o transferidor aqui, para vos mostrar do que estou a falar. Este aqui é o ângulo de que estamos a falar. Se eu trocasse estas duas semirretas, a forma como esta ferramenta foi construída, provavelmente assumiria este ângulo exterior. Tenham cuidado com a amplitude do ângulo que estão efetivamente a medir. Parece-me que fiz um ângulo com uma amplitude de 10 graus. Deixem-me verificar a resposta. Só para esclarecer aquilo de que eu estava a falar. Se eu fizesse o ângulo com a amplitude de 10 graus assim, teríamos certamente marcado mal. E embora o ângulo interior, este ângulo aqui, pudesse ter uma amplitude de 10 graus, a forma como esta ferramenta foi construída, conseguem ver por este círculo aqui, assume que estamos a falar deste ângulo exterior. É importante termos a certeza, para a correção deste exercício, de que o programa de computador sabe de que ângulo estamos a falar. Vamos fazer mais um destes. Vamos construir um ângulo com uma amplitude de 155 graus. Isto vai ser interessante porque este ângulo vai ser obtuso. Mais uma vez, vamos colocar o transferidor no vértice do ângulo. Assim. E agora, isto parece estar muito bem. Agora vamos agarrar numa semirreta e colocá-la nos 0 graus. E depois vamos agarrar na outra e colocá-la nos 155 graus. Mais uma vez. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Chegamos a um ângulo reto. E agora passamos para ângulos obtusos. 100, 110, 120, 130, 140, 150. Para não termos dúvidas, o arco azul está a medir a amplitude deste ângulo aqui. Não está a medir a amplitude do ângulo externo. Deixem-me tirar o transferidor do caminho para podermos ver bem. E erramos. Vamos ver o quê. Ah, é um ângulo com uma amplitude de 155 graus. Não é um ângulo com uma amplitude de 150 graus. Deixem-me emendar isso. Um ângulo com uma amplitude de 155 graus. Agora está correto.